O SP Record está de volta para falar um pouco mais de música e cultura. O Centro de Eventos do Ribeirão Shopping e a Virazon lançaram ontem, num coquetel, a agenda de shows para 2023. Esse ano é especial porque o Centro de Eventos comemora 10 anos. Durante esse período foram centenas de shows e eventos corporativos e cerca de 1 milhão e 200 mil visitantes de todo o país. Os representantes da Virazon e do Ribeirão Shopping falaram sobre essa parceria. A Virazon esteve com a gente em vários momentos e participou dessa contratação de grandes shows, dessa construção do Centro de Eventos, de colocar a nossa cidade de Ribeirão Preto num circuito de shows nacionais e internacionais, que às vezes precisava de uma capacidade ou de uma estrutura diferenciada. Para 2023 nós estamos começando agora com o Diogo Nogueira, logo em seguida Caetano Veloso com duas apresentações, já com a primeira apresentação esgotada e já abrindo um novo espaço. NXZero, Jota Quest, Daniel e Paula Toller, vários shows aí fantásticos vindo aí para nós e depois de 10 anos trazendo Marisa Monte novamente no Centro de Eventos aí, comemorando esses 10 anos. Só uma correção, eu falei que o lançamento foi ontem, na verdade foi hoje pela manhã.